Pô, as malas têm ouvido mais um vídeo de Minecraft. E cagam infobéticos, há muito tempo. Também, e também, porque são mistura. Avisa-os sobre o teclado. Portanto, nós arranjamos maneira de jogar Minecraft com o teclado. Foi meter o micro numa posição diferente. Nós éramos para gravar também Big Big, só que não dava programa com o Deck Story nem com o Action. Passo para ti. Oh my god, man. Estás tão mal a falar. Basicamente nós... Não estou confortável. Ai, não estás bem não? Ai, foda-se! Ok, não. O teclado está mesmo à frente do microfone. Portanto, vocês vão ouvir mesmo. Estão a descer. Mas, vamos jogar survival games. Com o Toto Island. Ou dois. Um. Ok, eu vou estar a jogar, mas... Ai, oh, estou um palhaço. Joga um de cada... Tipo, eu acho que num vídeo dá para fazer dois survival games. Olha, faz time com o Beast Ninja B. Ah, peraí, peraí. Deixa-me escolher... Não, não, peraí. Deixa-me escolher eu. Escolhe, diz. Ah, sei lá. Escolhe tu, pronto. Blaze! É o meu amigo Blaze. Lembras-te disso? Ah, tu não vês os meus vídeos? Feio. Não, eu lembro-me. Lembro-te. Daquele vídeo do... É o meu amigo Blaze. Blaze e eu venho férios. Não, Tiago. Já disse que isso não tem piado, meu. Não. Eu vou dizer às pessoas... E não, cá estava eu no Sky para dizer... Não, mas o Tiago agora já não lhes tanto pênis e tu agora... PEM! Opa, tem calma. Ah... Então, Tiago. Estavas a dizer que não ias ter tosse no vídeo. Epá, desculpa. Eu estou doente. Pois. Ah, eu não... A minha garganta está fixe. Tiago está doendo. Ah, eu disse-lhe. Vamos gravar ele. Não, vamos gravar. Todas as pessoas querem Minecraft. Ok, vai. 3, 2, 1... Vai! Pega! 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 Ok! Foge! Foge! Eu vou-te dando dicas que eu sou um meio esperto. Ok. Vira... Mano, dá-me dicas! Vira à esquerda! Isso é direito! Foda-se! Vai! Sempre em frente! Ah, não! Aqui um! Eu sabia! Tem espada! Que não dá para abrir! Para de fingir que choras. Eu é que faço isso. Tu não és tão bom à toa como eu. Ok! Direita! Sempre em frente! Estou a ir! Estou a ir! Ah! Já está longe! Vira à esquerda! Esquerda! Solta para a água! Obrigado! Jump to the waiters like a vals! In the flies like a vals! Esquerda! Oh man! Para também de ir para a esquerda! Vamos ser diferente agora! Não! Vira para a direita então! Direita? Não! Vira para a esquerda! Deve alguém ir para a esquerda! Olhe após o que são carers! Man! Olhe para isto! Olha para isto! Olha para isto! Olha para isto! E eu só ganhei titens! Ah pois é! Vou receber o meu Blaze! Vamos fazer spawn dele! Porque ele assim segue-nos! Sério! E o kit Blaze é só isso! Ah pá! Dá jeito! Tipo em batalha! Agora claro que precisamos de ter espada! Ok! Eu acho que me lembro desse mapa! Portanto vir à direita! Ok! E sobe isso! Sim! O Blaze coli parado já! Acho que há por aí um baú! Assim eu não ajudo-te! Assim eu não ajudo-te! Assim eu não ajudo-te! Vais morrer! Não sei se sabes! Oh meu Deus! Não há aqui nada! Ei Blaze! Ok! Não podemos ir para a água que o Blaze morre na água! A sério? Ah pois é! Porque às vezes ele é... É água! Pfffff! Ah! Charizard! 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 Charmander! Charmander! Ei tu! Saiiii! Desculpa! Estou um bocado estressado! Está ali! Isto me lembro deste mapa! Olha ali! Ah! O que lembras? Tótil, já lembro. Não. O que é que estás a falar? Não lembras que até... Não sei se era um vídeo teu ou se estavas simplesmente a jogar e eu dei-te indicações. Oh man, eu não... Há baús nesse mapa. Eu acho que tens de aproveitar um pouco mais de PC. Ok, prontos. Aí há baús. Ok. Não sei o ano, mas já. Tenho a certeza que há... Olha... Conseguimos. Ótimo. Anda lá. Ok, já podemos fazer pãozinho. Na crafting table. Na crafting table. Na crafting table, mano. Mano, estás... Oh fuck! Mano, não! O gajo apostas. Foge! Foge! Tacho! Tacho! Não! Não! Seu burro! Toma! Morre, lol. Com experiência, lol. Oh my god. Espera, o teu bolízo já morreu. O bolízo não morreu. Ok. Isto foi a minha prestação. Agora vai ser tu. Oh crap. Ok. Escolhe. Ok. Eu sou um perito a escolher isto. Não estás bem a ver. Tu consegues, Tiago. Eu sou um perito do Hunger Games. Não, esse não. Esse não. Esse é o mesmo. A sério? Foda-se eu a dizer não. Esse não. Ah, é o mesmo? É o mesmo. Faz barra lobby, meu. Sai daí, cara. Que se voa do chapado? Não, a sério. Anda lá. Então é o que tu island não te lembras. Mas... É o mesmo. Não é o mesmo coisa. Mas é o mesmo mapa. Nós vimos outro. Vai ali ao Winter. Winter. Mas eu não gosto de inverno. Tu não gosto? Tu gostas um bocado de ser. Vai lá. Parece o meu pai. Pereira? Sim. Vais ver como é que se apanhas. Escolhe alguma coisa já com o arco. Escolhe o que quiseres. Hum... Hum... Esse é cocó. Vai com... Se quiseres uma espada logo no inicio. Vai com aquele da espada. Isso é uma armadura mas é podre. A sério? É tipo... Astronauta. Ah, mano. Foda-se. Tu não tens tempo infinito para escolher, sabe? Não, não escolhas esse. Esse não ajudou a nada. Vai escolher. Assim, dá-te-me a espada. Tá bem. Oh, então... Assim... Já estamos a falar a minha língua. A tua língua? Que que é? Que é... Espadês. Capa, 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 capa. Não, por acaso é... A sério? Eu também sei falar essa língua. With my penis. Não. Porco. Isso és tu que fazes. Eu é que tenho piada quando digo with my penis. Não. Tu não tens. Mas vais levar uma enxapada que tu vais, olha... Não. Vais parecer o meu penis. Não. Vais parecer... Vais ser pisada. Olha, vais levar uma enxapada tão forte que vais parecer o meu penis. Que pequeno. Faz, 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 faz. Consegui um capacete agora. Sabes que podes fazer tipo run no controlo. E para de fazer tanto barulho com o teclado, man. Man, é assim que se joga Ganga Games. Ah, faz... Vai, 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 é esse, é esse. Oh my god, oh my god. Estás muito melhor que eu. Oh, ele, yeah. Controla o teu vato, caralho. Já estás morto. Já estás morto. Já falaste Pai Natal. Oh, Pai Natal. Oh, fogo. Eu, eu, eu. Desce Pai Natal. Ho, ho, ho. Mary Penises. Estás morto. Oh, isso. Mary Penises. Vai, 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 vai. Mata-o, mata-o. Não ataques quando estás a correr senão paras de correr. Não. Anda cá. Pai Natal, eu quero te dar um presente. Ei Pai Natal. Anda cá. Eu sou super-homem. Eu salto-te. Nós te salvamos de pênis. Mate, mate. Mata, mata, mano. Basta estar dentro de um buraco, meu. O gajo está... Como é que ele não morre? O quê, meu? Ei, tu és tão mau a jogar isto até. É, mas foda-se. Aliás, poças. É isso que eu queria dizer. Para de seguir. Ele não vai parar. Caga. Sai, sai. Caga, sai. Deixa o gajo por cabalo. Ok. Tipo, tu és muito mau a jogar isto, meu. Não tens noção. Tu não sabes jogar lá em casa, meu. Ei, tu. Pai, está toda a gente de cabalo agora, meu. Mas o que é isto? Ai, que bom. Mata ao cabalo dele, meu. A cena é que estás a atacar o cabalo dele só. Não estás a atacar o cabalo dele. Não, não. Ele está a 11 corações. Ah, ok. Caga nisso, mano. Caga. Vai-me sem arranjar itens. Tu ainda precisas de munição. Já precisas de munição, meu. Precisas de tótil, munição. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Matam. Oh, meu Deus. Este é um podre, man. Ah, mas consegui melhor prestação. Mas consegui melhor prestação porque tiveste só. Matei um cavalo. Olha como é que um verdadeiro ninja sexy... Party. Ninja sexy party. Citadel, vamos ver. Vamos ver como é que é. Oh, my God. Ficou cheio. Então, era o último. Era VIP. Olha o Super Homem. Super Homem. O melhor da tua rua. E, oh, para menos do teu bairro. Sangue do cu. .pt. Não. Oh, é youtuber. I'm going to get there. Going to get there. Play with the youtuber. What? Que youtuber? Play with the youtuber. É que está aqui um gajo chamado Biggs. It's a good game. Vamos ter de procurar esse gajo no Youtube. Ok, agora está ótimo, mano. Está ótimo, mano. Olha, é o som do cu. Oh, my God. Para aqui. Eu já disse, tu não vais dizer piadas. Com o coração pinar. Com o coração gritar. Kameame. Miame. Olha, acho que vou escolher a tua comida. Não, não vou nada. Ahhhh. Ok, não vai me mudar a comida. Ok, não vai me mudar a comida. Mas tu gostas dele grosso, não é? Gostas? Curtoto, mano. Ok, vamos. 10 segundos, mano. Qualquer momento. Carvão. O que é que és, meu? Parece um cavalo a galopar. Oh, meu. Oh, my God. Carvão isto. Carvão, mano. E há para cozer-te ao pão. Para que é que eu... Primeiro, isto não é pão. É uma sardinha. Pada. Olha umas botas e um machado. Mete as botas, man. Já está, já está. Mata. Está este gajo, aqui. Ui, 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 ui. Vai ver, ele pode não me ter tirado. Oh, tirou. Oh, ele tirou. Oh, ele tem uma coisa mais forte que eu. Não tem nada. Tu o matas. Eu não me conheço, porra. Eu não me pôs no regime. Eu não me pôs no regime. Eu não me pôs no regime. O gajo foi embora. Oh, my God. Tu és tão burro. Tu és tão burro. O tua cara que é burro. Olha para trás agora. Olha o gesto. Oh, sometimes. I got a good feeling. I got a good feeling. I got a... Meag penis. Ih, já estou cheio de comida. I also got a penis. Ok, hum... Mete o capacete. Mete para a estolo. Meio? Mete o capacete. Oh, your mama. Hey. 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 Oh, estou tudo a matar-se. Ok, morrem todos. Oh, é, matar-se para o homem. Não, 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 não. Vem cá, não, não, não. Tentas dizer... Yes. Bora. Oh não! Oh não! Foge, foge, foge! Retirada! Não me fujas! Retirada, meu! Acabei de matar tipo 2, não sei se consigo aguentar, mano! Bah, consegues! Equipa-te! Equipa-te! Equipa-te, mano! Estou-me a equipar, meu! Todos têm de ser melhores! Tótil, mano! Oh, mano, olha ali as calças! Ah, é que não! Tens... porque tens... armadura? Não! Não, falta mesmo! Não, está ali o chestplate no teu inventário, mano! Não, não, não! Olha ali tantos! Ok... Oh! E armadura! Agora também tiras aquelas coisinhas... Aquela espada! Tira-lhe a espada! Cala, pô! Tu és estúpido, mano! Não, estou cá! Portanto, como eu estava a dizer, vai lá para trás e mata os gaios! Ok, por isso está ali um gajo, mas não! Quem é que ainda está aqui? Ei! Nho gá! Nho gá! Gacinhos! Eu vou fazer... Elijem-me dos lagos! Olha, está aqui um gajo! Dá-me dois gajos! Dá-me três gajos! Ei, malta! Eu mato este gajos também! Não se preocupem! Oh, cê! Estão a atacar a mim! O gajo dá um bocado! Vês? Vês? Eu disse para tu o matares! Vês? Eu disse para tu o matares e agora vais-me matar! Não vai matar nada! Não vai matar nada! Yes! Oh, snap! Hum! So dumb, man! Oh, f***! Oh, f***! Oh, f***! Oh, my god! Tu és tão burro! Tu és tão burro! Ah, mas WTF? Mas queita merda, papo! E obrigado por terem visto! Não se esqueçam de deixar de comentar, de like e de subscribe! E vejo-vos no próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!